Chefinho, não adianta. Acabaram seus suspeitos. Adeus, Nassau. Adeus, Esperança. Que isso? Que isso, Chefinho? Força! A Esperança é a última que morre. E também é o nome da minha patroa. A minha esperança, além de ser a última morrer, vai passar o resto da vida me perturbando por essa viagem que nós não fizemos às Bahamas. Mas por que você não leva ela pra esse tal hotel Lechacancã? Guaraná. Guaraná. Você caiu do berço quando era bebê, Guaraná? Você acha que a minha mulher ia trocar as Bahamas por um hotel de terceira categoria na beira da estrada? Ação, Guaraná. Ação. Desculpe, senhor, mas que ação o senhor quer que eu faça mesmo? Pega todos os cartões postais, todos os panfletos turísticos, tudo que lembre as Bahamas e rasga. Eu não vou mesmo. Rasga. Se fosse o senhor, eu não faria isso. Bom, eu também não faria, mas se ele mandou, tá mandado. Rasga. Eu não quero me torturar vendo as imagens do paraíso trabalhando no meio do inferno. Rasga. De repente o paraíso tá mais perto do que o senhor imagina. É só prender o culpado. Bom, é pra rasgar ou não? Rasga. Rasga. Eu não tenho suspeito, eu tô mais culpado. Não rasga. O senhor tem culpado, sim. Sou eu. Eu que botei fogo no múltiplos escorros. Escuta aqui, garoto. O inspetor do Biracir tá cansado. Acha que eu falo, Guaraná? Escuta aqui, meu filho. Olha, eu tô cansado. Eu não tô aqui pra brincadeira. Brincadeira. Você disse outro dia que você estava no hotel com a Paloma. Disse, senhor. Mas não estava. Então você mentiu. Não, Pedro Bó. Não, ele tava... Ele tava em dois lugares ao mesmo tempo, Pedro Bó. Ele tava com a garota no hotel e botando fogo no colégio, Pedro Bó. Como é que pode, senhor? É. E se você fizer mais uma pergunta estúpida como essa, eu te mando direto pra Bósnia, só com passagem de ida. Olha aqui, meu filho. Eu vou continuar sendo paciente com você. Eu vou ficar calmo. Agora, se você mentir pra mim... Paraná! Ai, Bruno, eu nem sei o que dizer. Não, foi mal, Ju. Só que eu não tinha mais pra onde correr, né? Minha mãe cortou minha mesada. E o que eu ganho no Marombá não dá nem pra pagar o aluguel. Não, a gente vai pensar numa alternativa. Tá, isso quer dizer que eu não posso ficar, né? Não, não foi isso que eu disse. É porque você sabe que as coisas não são tão simples assim. Outras pessoas moram nessa casa. Bruno? Hum? O que você tá fazendo aqui? Ah, tá na cara que ele vai viajar. Tá vendo as malas? Ih, ficaram a sua, carinha de pau. Tá tudo bem, Juliana? Tá, é que o Bruno... Eu cheguei aqui e pedi a Juliana pra ficar aqui com ela. Oh, Marmandinha! Marmandinha, o que você tá fazendo? Aí, o que você tá fazendo aqui? Não vai dizer que você tava passeando atrás do vaso e resolveu dar um oi pra gente, né? É... Eu... Ah, quer saber? Quer saber? Eu vou falar, então, tá? Eu tava vigiando vocês dois. Pronto. Meu biscoitinho, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu vou precisar repetir que eu e a Domingas a gente só tá trabalhando. É... Ah, é? Será que vocês estão mesmo só trabalhando? E aí, Fernandinha? Ai, tá bom. Portinha, vem cá. Eu entendo essa insegurança. Mas é, tô te falando que é. Ó aqui o material de trabalho, ó. Quanto desenho, quanta coisa. Viu? Viu, viu, meu amor? Deixa de besteira e agora vai indo. Vai indo que a gente tem muita coisa pra fazer, né? Ah, tá bom, então. Eu vou indo. Desculpa. Tá. Desculpa.